As talas do meu peixão Pouco que pleno faz o rio Que pere e escuta o machado As talas do meu peixão Pode haver quem te defenda Encontra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Pode haver quem te defenda Encontra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Fui terá presa Minha garota Minha garota Minha garota Que pere e escuta O meu peixão Fui terá presa Minha garota Minha garota Vem meia Minha garota Estou no fim É o fim que me destes A tua pura fluturece Mas a tua vida não É o fim que me destes A tua pura fluturece Mas a tua vida não É o fim que me destes A tua pura fluturece Mas a tua vida não É o fim que me destes A tua pura fluturece A tua pura fluturece Mas a tua pura fluturece A tua pura fluturece A tua pura fluturece A tua pura fluturece Pode haver Pode haver Antes de mais nada Quero pedir um forte aplauso Para todos estes músicos Alguns que trabalharam comigo Em casinhos durante anos Que já não deviam usar Para todos estes músicos Para todos estes músicos E muito obrigada